Vá, carrega. Pode-se. E que já não há forças para continuar. Estás pensando em abandonar. Desse sonho, desse ensaio, em tua alma está. A mente diz que não, nada podes fazer. Que flora em teu coração, não pare de crer. E nas montanhas se erga a tua frente. Mas eu sei que a cruz fará, se tu podes crer. Por favor, não pares agora. Tu deves é continuar e nunca desistir. Porque Ele é o Salvador. Vem para libertar e para salvar. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. O Salvador. Sim, Ele é o nosso Senhor. Sim, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E temos o Espírito. Pois Ele é o Senhor. O Cordeiro que nos livrou. Tu és o Senhor. Tu és o Pai, sim. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Tu és o Filho. Tu és o Salvador. Tu és na cruz. Por nós, sim, Senhor Obrigado, meu Pai Obrigado, Jesus Obrigado Obrigado, meu Pai Tu és o Salvador Obrigado Obrigado, Senhor Tu és Sim, Tu és Eu creio, Rei